Hollywood, orgulhosamente apresenta, concertos para a juventude. Quinto Hollywood Rock, três noites desconcertantes, ingressos na Company Express. Jorge Cento Praça na Cavalaria E eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia Eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazerem mal Porque eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge Eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Tenham mãos e não me toquem Tenham olhos e não me vejam E nem em pensamento eles possam me fazer mal Armas de fogo O meu corpo não alcançarão Sim Pra fazerem O meu corpo está gran planista O meu corpo está município Olha não! Sim Eu já me deixo, 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 deixo Eu já me deixo, deixo Eu já me deixo, deixo Eu já me deixo, 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 deixo O tempo é abstrato, o futuro e o passado Não basta só viver, eu quero a felicidade No final quero importar a tal eternidade A hora um gire, eu sei que vai chegar No céu entrarei, navegando pelo mar Então me lembrarei da vida aqui na terra E verei que na verdade do mundo, nada se leva No mundo, nada se leva No mundo, nada se leva No mundo, nada se leva Eu daria um grande baile celebrando minha chegada Com anjos e demônios, todo mundo Apesar do som será bem alto Que eles como o verão tocando S.L.A. A partir de hoje, dessa madrugada Se iniciará a grande comemoração Todo dia será dia de festa e diversão Já que não há motivos para preocupação Só que ainda estou aqui e vivo com pressa Os filhos, os amigos, o amor, o que interessa Só que ainda estou aqui e vivo com tudo o que eu quero Abandonar, é por isso que eu digo Céu, pode esperar 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 O Céu, pode esperar O Céu, pode esperar O Céu, pode esperar Céu, pode esperar Céu, pode esperar Céu, pode esperar A tarde, cada noite vem atropelando Todos chacos desanimados Tá na hora de acordar e sair Viver o Céu, pode esperar 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 Das flores eu tenho perfume Do sangue eu tenho a cor De noite eu vejo no escuro De dia eu me cego com a luz Do seu amor eu sei o que esperar Eu não sei o que esperar Do seu olhar eu sei o que esperar Eu não sei o que esperar Do seu amor Dos sonhos eu tenho impossíveis Da imagem eu tenho A paz do mundo Faça o seu beijo E a sorte que só você me traz Do seu olhar eu sei o que esperar Eu não sei o que esperar Do seu amor eu sei o que esperar Eu não sei o que esperar Do seu olhar Do seu olhar eu sei o que esperar Eu não sei o que esperar Do seu olhar eu sei o que esperar Eu não sei o que esperar Eu não sei o que esperar Do seu olhar eu sei o que esperar Do seu amor Do seu olhar Do seu amor Essas ideias que você pensa perdido Já estiveram na cabeça de outro indivíduo Em algum tempo, em algum instante O pensamento passa a ser semelhante Claro, complicado, pesado O pensamento Sempre transitório e eterno O pensamento O indivíduo que gosta de ter sido Foi algum dia por outro ter sentido Não tem importância, não faz diferença O sentimento é um estado de crença Frágil, resistente O sentimento concreto O sentimento, baby Sempre transitório e eterno O sentimento Quero ver todo mundo dançar O sangue corre e aquece a sensação É que tudo passa, mas fica no coração Todas as coisas, o corpo, a razão No que não falem com explicação As coisas, o corpo, a razão As coisas são assim Não porque eu vi Eu não tenho nada Não porque eu vi Não porque eu vi Não porque eu vi E eu não tenho nada Nada, nada, nada O que é isso? 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 Domingão ao vivo com Fernanda Abreu O que é isso? O que é isso? Abreu E aí 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 Aurelio! 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 Etown! O II II ENOCHE! Y professionals! I am done! Tchau. 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 Vocês também aí do meio, ó. Ali, ali atrás. Não, ali, ali atrás. É! Você pra mim. É incrível a nossa história Sem nenhuma própria Só palavras que vou envolvendo Imagens que eu prato na memória Um segredo e violável De uma paixão e trabalho Mas que nunca Louro que se entrega Nem em noite de lua cheia Eu nunca pego Eu nunca pego Eu nunca pego Pensar em você E eu fico Com tantas saudades Que até parece que eu posso morrer Pode acreditar em mim Você me olha E o que é? Eu digo sim Mas eu nem sei Se estou falando assim O que eu quero É você pra mim Eu nunca pego Agora são vocês Acredita em mim Você me olha Eu digo sim Mas eu mereço Estou por mim Porque eu quero É você pra mim Eu digo sim Eu digo sim Aplausos 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 Eu não sou eu, eu não sou eu, eu não sou eu Muito obrigada! Boa noite!